O programa originalmente foi desenvolvido para a rede de televisão ABC, mas a emissora CBS também estava interessada nele John Stamos, que interpretou Jessica Tissopolis, e inicialmente não queria fazer um teste para o papel, mas sua então namorada o convenceu a fazê-lo a música tema do programa, Everwere Yolo Ok, foi escrita por Jesse Frederic, que também compôs as músicas tema de outras séries populares dos anos 80 e 90 A Casa dos Daneré, na verdade, apenas uma fachada externa. As cenas internas da casa, foram filmadas em um estúdio Marie Kati e Asley Olsen, que interpretaram Michelle e Tanner, foram filmadas em um estúdio Marie Kati e Asley Olsen, que interpretaram